Estou há duas horas na fila para fazer a vacina contra a Covid. Fui agendada, todos os colegas vacinando, chego aqui e eles estão falando que não vão vacinar mais veterinário. O desabafo é de uma médica veterinária que passou horas na fila e não conseguiu receber a dose da vacina contra a Covid-19. É nosso direito, divulgado na imprensa, nos conselhos. Chegando lá, nós fomos maltratados e falou que a partir desse momento não iria mais vacinar. O pedido de imunização dos profissionais veterinários foi levado pessoalmente ao ministro da Saúde, que destacou a importância da categoria. Os profissionais de saúde, eles são contemplados como prioritários no Programa Nacional de Imunização e os médicos veterinários se enquadram dentro dessa categoria. O presidente do Conselho de Medicina Veterinária de Goiás questiona a interpretação dada ao ofício que define a prioridade da vacina aos profissionais da saúde. O próprio Plano Nacional de Imunização não faz essa indefinição do que é a atividade e sim da categoria profissional. E esses profissionais, então, eles fazem o agendamento e quando eles vão até o local, eles estão sofrendo o constrangimento de não conseguirem serem imunizados. Em Goiás, veterinários com mais de 40 anos foram imunizados, mas a vacinação foi suspensa quando chegou na faixa etária acima de 35 anos. O Conselho também cobra um cronograma e a definição de um calendário para a vacinação dos médicos veterinários. As secretarias municipais ainda não fizeram nem mesmo um cronograma de inclusão. Ah, não é o momento. Não temos dose. Ainda não chegou o momento de vacinar médico veterinário. Mas o médico veterinário está no plano de imunização. Então, quando ele será vacinado? Embora 14 categorias de profissionais da saúde estejam entre os grupos prioritários para receber a vacina, a Superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás explica que apenas aqueles que trabalham em hospitais ou em instituições de assistência, gestão, regulação e fiscalização em saúde vão ter direito à vacinação nesta etapa. Médicos veterinários, psicólogos, desde que eles estejam trabalhando em estabelecimentos de saúde, eles poderão ser vacinados. Mas se eles não estiverem em estabelecimentos nesse momento, ainda não receberão. Receberão posteriormente. A diretora de Vigilância Epidemiológica da capital reforça a explicação. Todos esses trabalhadores precisam comprovar o seu vínculo através de crachá ou contra-cheque. Para os acadêmicos da área da saúde que fazem estágio no momento em hospitais, eles também podem receber a vacina, mas precisam apresentar uma declaração do hospital onde estão fazendo estágio.